Aqui é um pouquinho mole, aqui é mais duro, bem mais duro essa parte aqui, aqui ó, ele fez bem grosso, agora desse lado, não sei se dá pra ver, onde bota o dedo? O que é que uma parte do dedo fica mole, não é pra ver? Assim? Exato. Vai tirar o beijinho da minha filha? Não, ela vai querer dar um. Ela é demais. Essa eu acho que pesa mais. Essa aqui já foi reforçada? Não, nunca foi mexida. É normal reforçar? É. Você tem uma consulta marcada aqui? Semana que vem, de 24. Semana que vem que eles vão ver tudo aí. Aí vai tirar? Provavelmente. Vai mexer? Não. Não, não. Tem uma consulta marcada. É. Obrigado.